Olá, meus amiguinhos, Dudu, o que está falando com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja! E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui de volta nessa série de Clash Royale E meus amiguinhos, gostaria de pedir primeiramente desculpa a todos vocês Porque fazia muito, mas muito tempo que não saia um vídeo aí de Clash Royale no canal, tá bom? E meus amiguinhos, como vocês podem ver, nós estamos na Arena 10 Eu estou com 3.160 troféus, eu já caí, já subi, já caí, já subi de Arena Já cheguei até a cair para a Arena 8, mas agora eu voltei para a Arena 10 E meus amiguinhos, eu estou jogando com esse deck aqui, meus amiguinhos Nossa, muito da hora E eu tenho, vocês podem ver aqui que eu tenho, eu posso upar o troco para o level 2 Vocês devem estar se perguntando, mas Bob Esponja, você ganhou outra lendária? Sim, meus amiguinhos, eu ganhei do baú lendário E vai estar aparecendo aí, eu tirando ele para vocês, ok? Mas então, meus amiguinhos, eu vou upar aqui o troco para o level 2, ok? Mais uma lendária nossa no level 2 E a outra lendária que a gente tem no level 2 é a princesa, ok? Então eu quero jogar algumas partidinhas com vocês com esse deck aqui para mostrar para vocês Que esse deck aqui está muito bom, meus amiguinhos Eu estou ganhando, estou subindo aí com vocês Aí sim, aí eu vou lá, eu jogo e perco tudo, né? Mas vamos tentar ganhar! Ok, meus amiguinhos Aí pegamos aqui um Xing Ling level 10, olha Um Xing Ling, às essas horas isso não é nada bom Meus amiguinhos, vamos botar um mineiro lá para ver o que ele tem, tá? Ele tem um mago de gelo Isso não é tão legal assim, mas eu posso usar a nossa bola de fogo aqui Vai, 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 vai! Nossa, nossa, nossa! Não, 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 não gostei Não gostei Ih, vai dar ruim Vai dar ruim, eu não gostei de sair, eu não gostei de sair, eu não gostei de sair Vai, 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 falece aí, falece Falece, nossa, nem precisava ter usado o troco Nossa, comecei muito mal, meus amiguinhos, eu estou em desvantagem de Elixir Eu não consegui fazer nenhum combo ainda, nem nada E agora a gente tem que esperar Nossa, 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 vou botar isso aqui aqui Nossa, já era, já era, eu perdi essa torre ali Nossa, nossa, nossa Tá, ok, a gente vai avançar agora com o nosso coisinha ali Esqueci o nome dele E vamos colocar isso aqui também Aí, beleza O cabeçudo pega esse esqueleto Nossa, nossa, nossa É, eu acho que a gente não vai conseguir ganhar essa daqui, meus amiguinhos Essa aqui vai ser muito difícil A gente já vai, de certo, avançar pelo lado direito com esses negocinhos dele aí Ok, a gente pega e faz isso aqui, ó Beleza, vai, 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 isso Tá tranquilo Agora a gente avança por qual lado Tá, eu vou fazer esse meu combo aqui, ó Aqui, aqui Isso, enquanto o mago de gelo dele está passando sufoco com o nosso Com a nossa princesa E agora tem que esperar um pouquinho Porque com certeza ele vai usar o bárbaro de elite dele Então a gente coloca isso daqui aqui A gente coloca isso daqui aqui A gente coloca isso daqui aqui A gente bota isso daqui aqui Ok, agora quando fechar oito a gente avança pelo lado esquerdo Tipo que nem agora Isso A gente avança aqui E nossa, 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 nossa Tá, mas o nosso O nosso coisinha vai tirar bastante vida dele lá Da torre dele Isso A gente já quase consegue Acabar com aquilo ali Com a nossa bola de fogo Ok Isso aí Eu vou gastar nossa bola de fogo aqui Isso E vou jogar nosso tronquinho baruto lá E agora a gente Nossa, não, não Não, eu não acredito que não vai pegar Sério, sério Nossa, faltou dezoito Eu não acredito nisso Ok, meus amiguinhos Agora vamos jogar com o Tupaco Do Los Papos Ok, se você tá dizendo Então, né Vamos começar colocando O nosso executor aqui Pelo lado direito Nossa, ainda não acredito Que a gente não ganhou Aquela partida de antes Quer dizer, empatou pelo menos, né Porque eu tava crente Que a nossa bola de fogo E o tronco melhorado Ia conseguir tirar A vida da torre dele Ok Ok Isso aí Vai, 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 vai A gente coloca esse aqui E coloca esse daqui também E seria bom Se o bebê dragão sobrevivesse Pra gente poder fazer Esse ultracomba aqui E se por acaso Ele botar esqueletões E a gente joga Nossa, sério Que você tem isso? Sério? Sério que você tem isso? Nossa Seria uma pena Se eu não tivesse Essa bola de fogo aqui Não é? Seria muita pena Ok Vamos colocar aqui A nossa princesinha Barota Ele vai dar Dois hits Dois hits Nossa, tô Mas tá de boa E agora a gente tem que esperar Carregar o elixir Nossa Não tô jogando Nada bem hoje Meus amiguinhos Ok Vamos de novo aqui Com o nosso executor Ele tem aquela porcaria De De Redemunho Lá De furacãozinho Então provavelmente Ele vai usar Porque é de se usar Com esse Negócio Chato aí Nossa Sério que você gastou Isso É sério É sério mesmo Sério mesmo Que você gastou Isso Ok Obrigado Agora a gente joga Só o mineiro Isso E a gente vai esperar Um pouquinho Pra colocar A nossa Princesa Colocamos agora Ok Vamos avançar Com ela Pelo outro lado Pra ele não gastar Esse negócio Na nossa torre Gastou da outra Beleza Daí a gente coloca Isso daqui Aqui A gente joga Isso daqui Aqui E joga O nosso corredor E coloca Também Aqui O nosso Tronquito Isso Tá Ele conseguiu Calterar Bem ali Nossa Olha o contra-ataque dele Nossa Eu tenho que parar Esse contra-ataque dele Eu tenho que parar Esse contra-ataque dele Vai 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 Para Para Com isso Nossa Vai dar ruim Vai dar ruim Perdi Perdi Nossa 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 Eu tava ganhando Com esse deck aqui Meus amiguinhos Eu sei o que houve É Não vai dar A gente vai perder Mas essa partida aqui De novo Eu não aguento mais Uma eternidade Depois De novo Buou De novo D Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.